Hoje, final de semana, né? Furou o cano, furou a parede, furou o cano. Onde que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Onde eu vou procurar? Na comercial Aliança em Santa Mônica, funciona no domingo até o meio-dia. Vamos lá dar uma moralzinha para ele também, para o nosso amigo Dantas Ebenezer, que da livraria Ebenezer, não sei se demorar para ir, precisou de comprar uma bíblia, precisou de comprar em material evangélico, camisa, faz camisa personalizada, procura lá o Dantas, com certeza vai ter a solução para você. A gente vai para o nosso intervalo aqui na TV, voltamos já já, no último bloco. Mecânica Tavares, temos uma equipe altamente qualificada para oferecer todas as soluções e serviços de manutenção para o seu carro. Contamos com aparelhos de alta tecnologia para detectar com precisão qualquer defeito em seu veículo. Mecânica Tavares, mecânica em geral. Com a Epaminosa de Almeida, pertinho do Poço Ipiranga, no centro de Guarapari. 3362 1471 ou 99276 8506. Sinergia Elevadores Limitada, agora você pode contar com a mesma confiança e credibilidade da Sinergia Elevadores para atender de forma ainda mais completa as necessidades do seu condomínio. Agora também trabalhamos com conceitos de placas eletrônicas, instalação, limpeza e higienização de ar-condicionados e motorização de portões eletrônicos. A Sinergia é uma empresa em constante evolução para melhor servir as suas necessidades condominiais. Sinergia Elevadores Limitada, segurança e responsabilidade presentes em cada andar. 3030 0450. A Sinergia Elevadores Limitada, segurança e responsabilidade presentes em cada andar. Eu estava falando aqui para os nossos amigos internautas, esse filme, Jaime, você disse que deu o que falar, e assim, eu conheço pessoas que me diziam na época da exibição do filme, que começava a ver, o filme tem duas horas e meia, mais duas horas e cinquenta eu acho que tem isso. E as pessoas falaram, eu começo a ver e não paro, eu vou até o final. Porque realmente chamava atenção e também assim, não só o talento dos nossos atores amadores, mas também assim, a curiosidade de ver o que ia acontecer, de ver pessoas conhecidas atuando. A contextualização do filme em si também, ele aborda um assunto muito interessante e faz com que o telespectador se envolva na história que o filme aborda. Olha, e não foi pouca gente não, não foi pouca gente não que falava comigo, gente, eu começo a ver e não paro mais. Mas hoje a gente está aqui para falar. Agora só tem um negócio, naquele filme lá, eu estava com 103 quilos, hoje estou com 120. Vamos botar uma meta assim, para poder fazer o próximo filme, vai ter que emagrecer pelo menos uns 15 quilos, fazer igual o Jonas. Complicado. Mas vamos lá gente, quero mandar, o Jaime Júnior, você está falhando o Jaime Júnior, nossa amiga Thalita. Oh, é Mercado Amaceno, né? Pois é. Mercado Amaceno, Thalita, grande fã, telespectadora, fã assíduo aí do programa. E mandar um abraço, mandar um abraço para Thalita, mandar um abraço para todos lá. Para a galera toda, né? É, mandar um abraço para todos lá do Mercado Amaceno, a chefa Gislene Damaceno, e Quinzinho, Inácio, Thalita, e também o noivo dela, né? Que é o Chaves. Thalita que diz o que do nosso programa? Fala que é o Globo Esporte Guaranguari. Essa resenha boa do Mercado Amaceno, do pessoal da sua chefa, eu tenho que chegar lá mais perto, para ver se a gente consegue um patrocínio, para ver se a gente consegue um eixão ali, alguma coisa. É, isso aí. Chegar lá e conversar com ela, né? Isso aí é com a chefa, é gente boa. Mas vamos lá, para a gente partir já para os resultados principais amistosos do futsal, falar do Brasileirão, Série A, Série B, eu quero fazer mais algumas indagações aqui para o Jonathan rapidamente, porque a gente já está chegando ao final do programa, caminhando para o final, né? Você é personal também, né? Sou personal. E como que atua um personal? Como que atua?